Boa tarde. Eu vou fazer alguns complementos ao que o Leonardo abordou do ponto de vista normativo. Esses conceitos, eles todos estão previstos na Lei Brasileira de Inclusão. Então, o primeiro ponto é retomar o conceito de deficiência sobre o qual nós falamos no nosso último encontro. Sempre extremamente relevante. Para a compreensão dos outros conceitos de acessibilidade, desenho universal, adaptação razoável, que são todos conceitos não aplicáveis somente a pessoas com deficiência, mas que são integrados através do conceito de deficiência. Então, a deficiência é o impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual e sensorial, o qual, em interação com o mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade e igualdade de condições com as demais pessoas. Então, o primeiro ponto que eu colocaria aqui, um ponto que é polêmico, é sobre quem é deficiente, afinal. Isso é algo que está se tornando polêmico atualmente, porque o Estado começa a reconhecer certos direitos para as pessoas com deficiência, que são direitos instrumentais, são direitos para acessar outros direitos, não é um privilégio, um direito que outras pessoas não têm, é um direito instrumental. Mas há pessoas que querem fluir também desses direitos instrumentais, e sobre essas pessoas há polêmica, se de fato elas seriam deficientes ou não. Então, eu mencionei no nosso último encontro ao caso das pessoas com visão monocular, com audição unilateral, que, no meu entendimento, não são pessoas com deficiência. Coloquei os motivos, mas elas não se enquadram nesse conceito sociológico da lei. A deficiência funcional deles, ao meu ver, não obstrui sua participação plena e efetiva. Então, os exemplos que eu achei superinteressantes, nunca tinha pensado neles, que o Leonardo colocou, dos super-heróis, os ciborgues. O ciborgue, apesar de ter tecnologias assistivas, inclusive cerebrais, ele é deficiente, essa limitação funcional, representa uma obstrução para a sua participação plena e efetiva na sociedade? Eu, aqui abrindo, talvez, a polêmica, eu diria, acredito que não. Ele necessita de uma tecnologia assistiva, em razão dessas suas limitações funcionais, mas elas dão plenitude para ele do ponto de vista de participação plena e efetiva. Eu colocaria essa minha impressão. E, por exemplo, a pessoa surda, que tem um implante coclear, e com isso ela consegue ouvir. Ela deixa com isso de ser deficiente ou não. E a pessoa que é amputada de uma das pernas, mas tem uma prótese sofisticadíssima, em razão da qual ela desenvolve plenamente a sua funcionalidade motora, em razão da qual ela não tem insegurança de nenhum tipo ao andar. Mas isso sequer é perceptível. Digamos que nós cheguemos, em algum momento, a esse ponto. Essa pessoa é deficiente? Olha, eu diria que, a partir do momento em que a tecnologia assistiva, ela consegue superar a barreira, em razão da qual ela... Havia, de fato, uma obstrução à sua participação plena e efetiva, ela não é mais deficiente. Essa é uma consequência desses conceitos. Agora, eu faço todas essas afirmações dizendo que tudo isso é muito polêmico. Principalmente porque nós não temos ainda os verdadeiros ciborgues. Eu li uma matéria hoje sobre a Otoboc, que é uma empresa de tecnologia assistiva que está fazendo todos os reparos dos atletas da Paralimpíada gratuitamente. gratuitamente. É uma parceira integral do Comitê Paralímpico. E elas não... Nem a Otoboc tem próteses que assegurem a plena superação da barreira para as limitações funcionais. Retomando, as barreiras podem ser urbanísticas, arquitetônicas, transportes, nas comunicações e informação, e não apareceu na tela, as barreiras atitudinais. É em relação a essas barreiras que nós vamos abordar o assunto da tecnologia assistiva. Muito bem. A pessoa... Estou citando aqui o artigo 9º da lei, o inciso 2º. A pessoa com deficiência tem direito a atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público. E esse atendimento deve ser prioritário. E mais. Que é crime praticar a discriminação da pessoa com deficiência. E que a discriminação nesse crime, definido pela lei brasileira de inclusão, é um conceito bastante amplo. Então, citando aqui o conceito que está na convenção, eu vou ler parte dele para colocar o caso mais extremo. Discriminação por motivo de deficiência significa qualquer prática ou fato com efeito... Com efeito, não é o propósito. Com efeito de impedir ou impossibilitar o reconhecimento, o desfrute ou exercício e igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Quer dizer... Então, isso é muito sério. É crime... É crime... A prática, evidentemente que intencional, mas também culposa, quer dizer, em que você assume a sua ignorância sobre um assunto e pratica atos com base nessa ignorância, que resultem em discriminação ou seja, impedimento de desfrute de qualquer direito em igualdade de oportunidade com as demais pessoas. E aí entra a acessibilidade. Quer dizer, implementar no exercício da atividade pública, do serviço público, um serviço, uma utilidade que não assegure, que não permita o acesso para uma pessoa com deficiência, pode ser imputado como ato criminoso. Então, vamos lá. Vamos estudar esses conceitos. Acessibilidade. A lei que foi citada pelo Leonardo, o conceito de acessibilidade, e eu vou ler mais pausadamente esse conceito, abordando alguns termos muito densos. São termos que têm uma história e que têm um tratamento todo especial na lei e no direito. Então, a acessibilidade é a possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público coletivo, uso privado coletivo, e, infelizmente, não saiu tudo. Primeiro, acessibilidade. Então, relendo esse conceito. Possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia. Esses dois são essenciais. Sempre lembrando, quando falamos em deficiência, estamos falando em um conceito funcionalizado. A inclusão. Toda essa conceitologia da lei, do direito da pessoa com deficiência, é uma conceitologia funcionalizada funcionalizada por uma necessidade, que é a de inclusão de quem, por natureza, encontra barreiras para a plena... Por natureza e pela interação com a sociedade, encontra barreiras para essa inclusão. Ou seja, um serviço, uma utilidade, só é acessível quando o uso daquele serviço ou utilidade é feito com segurança e autonomia para qualquer pessoa. É necessária a autonomia, é necessária a segurança. Se não houver segurança e não houver autonomia, aquele serviço ou utilidade implica em exclusão. Porque alguém que tem que utilizar alguma coisa de maneira insegura, ou utilizá-la de maneira não autônoma, precisando de um terceiro, ele não é uma utilização plena, é uma utilização que está dentro dessa situação de exclusão. Eu coloquei aqui um exemplo que talvez muitos aqui já tenham visto, que é o problema do embarque em aeronave. Então, nos locais onde não tem finger, por exemplo, há escada que o cadeirante, para embarcar, tem que utilizar. E aí a companhia quebra o galho, isso desde sempre, carregando a pessoa com deficiência numa cadeira, que muitas vezes sequer é a sua cadeira, porque a cadeira é larga, ela não passa na cadeira. Carregada por dois funcionários da empresa. Então, essa pessoa que está sendo carregada é o Frederico Rios, é uma pessoa com quem eu trabalhei bastante tempo, um verdadeiro militante dos direitos da pessoa com deficiência, sujeito grande, que é tetraplégico, deve pesar uns 90 quilos, ou mais. E aí, porque ele é forte, e aí, alto, vocês veem dois funcionários que não é aquele frequentador diário de academia, e é o terofilismo, não é o caso. Quer dizer, são meio franzinos até, com um rádio pendurado no bolso atrás, uma calça ali que, de repente, até rasga-se, dependendo do movimento, e tem um andando de costas, subindo a escada. Subam a escada de um avião, que, em geral, tem parafuso, batente parafusado, o piso, subam de costas, sem carregar nada. Agora, imagina carregando 45 quilos, que é o que cada um deve estar carregando. Então, todos aí devem estar apavorados, tanto os dois que estão carregando, como mais ainda o Frederico, que, se caso caia ali, ele não tem como se defender. Ele vai cair ali como, sabe-se lá como. mas a outra forma é deixar a cadeira embaixo e duas pessoas carregarem ele fisicamente, que é algo que, por exemplo, imagina uma mulher, ela vai ser carregada por quem? Muito mais, é uma situação extremamente constrangedora, e sempre de risco. Então, isso, certamente, não há nenhuma autonomia nesse serviço, e ele é de máxima insegurança. Então, isso vinha sendo praticado sem nenhuma forma de controle por parte dos órgãos governamentais, exceto algumas atuações esporádicas, até cerca de dois anos atrás, quando, finalmente, a ANAC regulamentou a acessibilidade no serviço de aviação civil. Mas, muito bem, então, aqui é a nova forma de se realizar esse embarque quando não há fingers, que é o Ambulift, que é uma plataforma elevatória que a pessoa entra, ela fica segura num cinto de segurança, e ela consegue embarcar sem nenhum risco para ela. Há alguns anos atrás, eu acho que quatro anos atrás, houve um acidente horrível, se eu não me engano, em Congonhas, em que um passageiro entrou num Ambulift, um cadeirante, só que no Ambulift não tinha cinto. Então, é aquela coisa, todo mundo faz com pressa, pois esse Ambulift começou a subir, a cadeira andou e ele caiu dessa altura. Então, para vocês verem o nível de negligência que há nessa matéria de embarque em aeronave. aqui é o Ambulift que o Frederico usou na Alemanha, quando ele chegou lá, com cinto de segurança. usei a foto porque foi a que ele me repassou, mas o de Guarulhos também era com cinto de segurança. O Frederico, ele, aos 18, 19 anos, sofreu um acidente de moto, ele fazia veterinária, e ficou tetraplégico. E ele teve um ou dois anos que ficou muito mal, até deprimido, e ele resolveu, além do trabalho que ele tinha, mas ele criou o site acessibilidade na prática, dedicado totalmente à acessibilidade urbanística e arquitetônica, em que ele sai pela rua, ele e a rede que ele, aos poucos, foi criando, e saem fazendo fotos dos lugares mais comprometedores, comprometedores, prefeitura, supermercado macro, lanchonete McDonald's, a calçada do prefeito, e compra-briga mesmo. E, com isso, foi criando uma rede de pessoas que vão passando fotos para ele, e que também vai disseminando esse conhecimento. a última campanha dele foi vender blocos de multas, para angariar recursos para o site, para o site ter uma produção melhor, em que ele imprimia um bloco de multa, claramente, deixando claro que não era uma multa oficial, mais em que o cidadão escrevia ali qual é a penalidade, qual é a irregularidade que a pessoa está cometendo. Para você colocar no parabrisa de carro que estaciona em vaga reservada, colocar em estabelecimentos que não tem rampa, que não tem mesa acessível, e como exemplo de iniciativa da sociedade civil. Continuando, então, essencial a acessibilidade é a segurança e a autonomia. Retomando, possibilidade e condição de alcance para utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações e transportes, assim como alcance para utilização da informação e comunicação. Isso o Leonardo abordou, nós no GT Inclusão estamos tendo uma experiência mais nova e extremamente relevante a acessibilidade na informação e comunicação, pela característica própria da nossa sociedade, em que, como eu falei no nosso último encontro, vários dos serviços, das utilidades de hoje em dia, extremamente importantes, elas são feitas através da internet. Informação e comunicação não se restringe à internet, mas a internet é um serviço de comunicação extremamente relevante atualmente. Então, eu trouxe alguns exemplos para vocês verem, para vocês constatarem como é, a que ponto se priva uma pessoa de direitos, de oportunidades, quando os mecanismos de informação, eles não são acessíveis. Então, primeiro, um homem com paralisia cerebral, com grandes dificuldades motoras, e que só utiliza um dedo para teclar, atualiza seu perfil em uma rede social. O outro, um homem com deficiência motora, que usa o mouse adaptado, faz compras em uma loja virtual. Agora, imaginem a pessoa não poder fazer isso com autonomia ou segurança. por exemplo, ela tem que pedir para terceiro fazer uma compra para ela na loja virtual. Claro, o dinheiro é dela, o cartão do banco é dela. Então, ela tem que informar a senha, o número do seu cartão de crédito, a senha para acessar o seu perfil no site de compras. Tudo bem que seja a esposa, o marido, a mãe, o filho, mas você não quer que necessariamente essas pessoas saibam o que você andou comprando, se você andou comprando muito, se você andou comprando pouco, se você fez uma compra um pouco mais alta, que você não queria falar para ninguém, o nome dos livros que você anda lendo, às vezes você não quer mostrar que você está curioso sobre um certo assunto, que você ignora um certo assunto. Digamos, quem está estudando para concurso e não quer que ninguém saiba que estava estudando pelo Maximilian Führer. Enfim, as pessoas têm suas privacidades, sua privacidade, inclusive, para as pessoas com quem ela convive na intimidade. Perfil na rede social. A internet é da mesma forma. O que a gente faz na internet é algo que só importa a nós. e a mais ninguém, por mais íntimo que seja, a não ser que seja a nossa escolha revelar. Então, vocês estão vendo como é importante um dispositivo que permite a pessoa com um só dedo teclar com eficiência ou o mouse adaptado. A mulher cega utilizando um leitor de tela pesquisa restituição de imposto de renda no sítio da Receita Federal. Então, quer dizer, você, aí é uma senha em que quem for acessar vai saber quanto você ganha, vai saber que você está para receber um valor expressivo na sua conta relacionado à restituição. São informações que você vai ter que revelar para alguém da sua intimidade, alguém que acompanha você. Isso aí não é extremamente restritivo, imagino pessoas que desistam de fazer isso porque teriam que revelar a terceiro essas informações. O homem cego e sem braços que procura sua ex-professora em um sistema de busca utilizando um programa de reconhecimento de voz. A jovem tetraplégica utilizando apenas um ponteiro na cabeça procura informações sobre célula-tronco em sítios especializados. e a mulher com deficiência intelectual faz exercícios pela internet para melhorar sua comunicação. Um senhor surdo-cego namora pela internet utilizando um dispositivo que mostra em braile as informações exibidas na tela. São coisas extremamente importantes. uma pessoa com dificuldade de mobilidade e que explora um serviço de namoro pela internet, que vê ali um caminho importante e relevante para a sua própria vida e que ao mesmo tempo é algo extremamente íntimo. Uma mulher com baixa visão procura informações sobre investimentos e a crise econômica mundial utilizando um programa ampliador de tela. depois um jovem surdo ou com deficiência auditiva que faz um curso de inglês à distância. Finalmente um programador deltônico testa uma aplicação na internet procurando erros. O programador deltônico é deficiente na opinião de vocês? Na minha não é porque o deltonismo ele não representa uma limitação funcional que resulte numa barreira que interação com a sociedade causa exclusão social. Mas a acessibilidade é um conceito que não se aplica somente às pessoas com deficiência. Se aplica a qualquer pessoa. Finalmente mais um exemplo que é o jovem com dificuldade de leitura em virtude da combinação de transtorno de déficit de atenção com hiperatividade de dislexia estudante do ensino médio que gosta das aulas de literatura complementa a leitura de livros e estudos por meio de aulas online. Ele utiliza um programa que realça o texto na tela ao mesmo tempo que tem outras funcionalidades. É uma deficiência e é uma tecnologia que permite ele ir além do que ele obtém em uma aula na escola. Coisa que qualquer pessoa faz, que é criar interesses pessoais na escola e se aprofundar dando personalidade, caracteres pessoais para as suas atividades. Bom, são todos exemplos de uma iniciativa extremamente importante e que está em pleno vapor, funcionando, sendo aplicada, mas que a maior parte das pessoas não sabe o que está acontecendo, que é, são os protocolos, os padrões de acessibilidade na internet. Então, esses exemplos foram tirados dessa instituição, WCAG, que é esse protocolo feito pela W3C, que é um consórcio internacional de iniciativas muito variadas, mas que visam formar padrões a serem utilizados em todos os aplicativos de internet para torná-los acessíveis. E que no Brasil já foi, digamos, adaptado, praticamente traduzido, que é o EMAG, o governo federal criou o EMAG em 2004, hoje ele já está na terceira versão, e é um protocolo destinado a programadores, mas que também é importante para qualquer pessoa que construa sites na internet, ou que publique na internet, inclusive, por exemplo, jornalistas, que fazem releases para instituições públicas. exemplos para vocês verem como isso é importante. Um dos sites mais conhecidos de baixar programas na internet, o Baixa Aqui, eu falei brevemente, eu citei, só mencionei esse programa no último encontro. É um site impressionantemente não acessível. qualquer pessoa que vá acessá-lo na primeira vez e nas primeiras vezes, não vai conseguir saber aonde ele clica ali para efetivamente baixar o programa. É cheio de botões download, abaixa aqui, clique aqui. Se você clicar no botão errado, você já recebe uma propaganda, um cookie que não tem nada a ver com o que você quer fazer, até você conseguir descobrir aonde você deve clicar. Então, ele não é acessível. Quer dizer, a pessoa não consegue com segurança fluir daquela utilidade. Mas vamos para exemplos menos extremos. Por exemplo, se publica um release, uma entidade pública, uma instituição pública, publica um release sobre um certo fato relevante. Inclusive, coloca o link para ter acesso ali à recomendação, à decisão, à nova norma. E, muito bem, para quem enxerga, vai lá, clica naquela escrita azul e é direcionado para a informação que ela tem interesse. Agora, uma pessoa que utiliza um software leitor de tela, ela não está vendo que ali é azul, que ali, evidentemente, é o link. Não. O software leitor de tela, ele vai priorizar algumas partes da tela para começar a leitura e, quando chegar naquele azul, depois, se alguém quiser complementar, tenha mais familiaridade com o leitor, ele vai ler o que o programador falou para ele ler naquele link. Então, por exemplo, uma pessoa que conhece bem, um programador que conhece minimamente a acessibilidade, ele, lá no programa da tela, ele descreveu aquele link. Então, ele descreveu que esse link vai para a recomendação que o Ministério Público propôs. Agora, se o programador não fizer isso, não descrever no campo adequado, na estrutura de programação dele, o significado daquele link, o programa de leitor de tela não vai informar nada para a pessoa que utiliza esse programa, ou vai prestar uma informação incorreta, e a pessoa nunca vai conseguir abrir aquele documento. Também, o programa de leitor de tela, nós olhamos a tela, as pessoas visuais, e, na hora, nós já nos situamos ali e, rapidamente, quase instantaneamente, já detectamos por onde nós devemos começar a ler, o que é irrelevante, o que nós sequer vamos dar o trabalho de ler, rapidamente nós fazemos isso. Agora, uma pessoa que não enxerga, que usa um leitor de tela, ela vai precisar, o software é que se encarrega de estabelecer as prioridades de leitura. Então, às vezes, ele vai começar a ler lá embaixo, porque ele detecta que a informação principal da tela é lá embaixo. Então, há uma hierarquia de informações numa tela de computador. E essa hierarquia é conscientemente informada pelo programador da tela, do site, quando ele constrói aquele site, quando ele constrói aquela tela. E, se ele negligencia isso, a pessoa que utiliza o software, ela vai começar a ler a tela, eventualmente, pelo menos relevante, e vai ficar nesse menos relevante, e vai ler, e vai ler, e vai ler, e vai ler, e simplesmente não vai esperar, não vai ter acesso a essa informação, vai ter que esperar muito até que, finalmente, o leitor de tela chegue e leia o que é mais importante na tela. Então, esse protocolo, o EMAG, ele é um texto relativamente curto, e que dá todas as informações sobre como fazer uma tela acessível. Então, jornalistas já estão conscientes de alguns pontos do EMAG, relevantes para a construção do seu texto, e isso é muito importante. Quem não conhece e trabalha com textos na internet, produção de textos para a internet, é muito importante se informar sobre isso. E é extremamente barato você fazer um site acessível, diferente, por exemplo, da acessibilidade arquitetônica. A gente, para se construir uma rampa, para se tornar o acesso a um prédio acessível, para tornar um banheiro acessível, é algo caro, depende de um projeto, depende de uma construção, depende de uma licitação, enquanto que a acessibilidade na internet, que é algo extremamente relevante, é algo que depende simplesmente de conhecimento das pessoas que constroem os textos na internet. Textos, imagens, informações em geral. Vamos lá, continuando, então, faltou a parte, não está aparecendo todo o texto do conceito, o final do conceito é a possibilidade de condição de alcance para utilização com segurança e autonomia desses vários tipos de serviço, inclusive informação e comunicação, para pessoas com deficiência ou não, com deficiência ou não. Então, por exemplo, há pessoas com dificuldade de mobilidade, então, a pessoa obesa, a obesidade não é deficiência, agora, a obesidade pode ser deficiência? Olha, sempre é preciso utilizar aquele conceito que está na lei. A obesidade representa alguma limitação funcional, é uma limitação funcional que acarrete em barreiras que levam à exclusão social, à interação com a sociedade. Então, essa é a pergunta sempre que se deve fazer. Mas, muito bem, a acessibilidade, então, se aplica a qualquer pessoa, obeso, gestante, ou mesmo pessoas que não têm uma limitação funcional física. Por exemplo, uma pessoa que tem de carregar um bebê, uma criança, essa pessoa, ela tem também uma necessidade especial. em que é necessário observar. E também para a pessoa que não tem nenhuma limitação funcional. Eu dei o exemplo aqui do site, Baixa Aqui, que em matéria de acessibilidade na internet, é um exemplo bem paradigmático, é talvez o pior site em termos de acessibilidade que eu já vi na internet. Mas, a utilização, por exemplo, aquelas mesas para trocar bebê, que tem em alguns locais, em shopping é comum, e aí colocam no banheiro feminino. Agora, e se é um pai que está sozinho ali com o bebê? E o bebê, justo naquela hora, fez aquele serviço caprichado na fralda, e precisa trocar. Aí ele vai fazer isso aonde? Na pia do banheiro masculino? Que situação? Não, mas a mesa fica só no banheiro feminino. Quer dizer, aquela mesa foi desenvolvida, foi instalada, implementada, de uma maneira que não permite o acesso por pais homens. muito bem, de acessibilidade, a acessibilidade está funcionalizada à inclusão. E, por sua vez, a acessibilidade está associada ao conceito de desenho universal. O desenho universal é um conceito que existe em prol da acessibilidade. concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva. É um conceito muito amplo. Quer dizer, não são só coisas físicas, mas também programas e serviços. Programas e serviços, a eles também se aplica o conceito de desenho universal. Então, por exemplo, um orelhão, um orelhão mais baixo para uma pessoa cadeirante ou uma pessoa baixa, um anão, poder utilizar. Esse orelhão, ele se caracteriza pelo desenho universal? Não. Por quê? Porque ele é feito por uma finalidade específica, por uma característica específica. não é ali um serviço que está sendo implementado de uma maneira que pode ser utilizada por qualquer pessoa. É uma implementação de um serviço de uma maneira relevante, que possibilita o acesso para pessoas que necessitem do serviço prestado dessa forma, mas não é um desenho universal. universal. Depois, o conceito de tecnologia assistiva ou ajuda técnica, que na Lei Brasileira de Inclusão são tratados como sinônimos. É muito importante o servidor público usar com propriedade essa terminologia. Então, é sempre ajuda técnica ou tecnologia assistiva. São os produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, olhem como é amplo o conceito, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independência, segurança, e aí vai a redação da lei. É um conceito, portanto, muito amplo. Práticas e serviços também. Então, o órgão público, quando desenvolve um protocolo específico para atendimento de uma certa coletividade, ele ali está desenvolvendo uma tecnologia assistiva e uma ajuda técnica. não são coisas simples de se desenvolver. Habitualmente, o nosso atendimento a pessoas com deficiência, ele é improvisado. Ligam lá de baixo. Ih, chegou um cadeirante aqui, como é que eu faço para levar em cima no gabinete? Não tem elevador, a escada, não sei. Então, desce, nós atendemos lá no setor de atendimento lá embaixo. Ou seja, agora, se pararem três ou quatro pessoas para pensar como nós vamos fazer para atender um cadeirante, já que o prédio aqui não tem elevador, tem várias salas que são lá em cima, de que maneira vamos fazer isso? Então, desenvolver esse protocolo, isso aí é uma utilidade que se desenvolve no serviço público. É algo que precisa ser pensado, reelaborado, idealmente colocado numa norma para a construção de uma ajuda técnica, de uma tecnologia assistiva. Isso aí é um produto que se constrói, que é algo muito diferente do improviso, que é a boa vontade, resolver as coisas ali quando aparece. Então, o primeiro conceito de desenho universal, o segundo, de tecnologia assistiva e ajuda técnica, e o terceiro, que é a adaptação razoável. São as adaptações, modificações de ajustes necessários e adequados, que não acarretem ônus desproporcional e indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer igualdade de condições, serviços e utilidades. Cortou ali o final da frase. Sobre adaptação razoável, eu trouxe aqui um exemplo, mas vou mencionar outros também. Então, peguei esse exemplo do site da Thais Frota, arquitetura acessível, que é uma profissional que dá cursos de acessibilidade no Brasil, eu já organizei um curso com ela. Esse exemplo ainda está com a norma antiga de acessibilidade, que é a NBR 9050, na versão de 2004. Tem uma versão nova, que é do ano passado, não é, Leonardo? Ou desse ano? Do ano passado, não é? Do ano passado. Não tem mais esse diagrama que eu coloquei aí, que é um diagrama com as medidas dos degraus de uma escada fixa. Isso foi alterado pela nova norma, mas o exemplo se baseia nessa norma. Então, por exemplo, está aqui a norma da NBR 9050, a versão 2004. Escada fixa, degrau, tem que ser essas medidas. Então, aí as medidas. E se não der? Aí faz o quê? Não dá para atender a norma. Então, o exemplo que a Thais Frota colocou foi essa escada. de um condomínio, um condomínio simples, em São Paulo, sem dinheiro, classe baixa, em que era uma escada inclinada para cima com alguns degraus. E não tinha como entrar um cadeirante, uma pessoa cadeirante nessa escada. Então, uma primeira solução, a primeira solução que aparece é nessa foto à direita. Tem um desenho de computador sobre a foto, em que é feita uma rampa, uma transformação nessa escada em que é feita uma rampa, com uma certa inclinação, meio pronunciada, mas, de qualquer forma, não haveria os degraus. como não tem, como não é possível fazer essa escada da maneira como aparece na norma NBR, uma solução para forçar uma escada acessível, ou aparentemente acessível, seria essa. Mas aí aparece mais um problema, que aí a foto, só que esse vão por onde sobe a escada, visto de cima, lá, a gente estava vendo embaixo, na calçada. Aqui ele está visto em cima, depois, depois dessa, lá em cima tem uma passagem, tem uma pessoa. Então, passando essa passagem, aparece isso aqui. E aí se constata uma situação muito complexa, que é o quê? Se for feita a rampa, tal como se propunha inicialmente, o vão entre a rampa e o teto ali ia ficar muito baixo. Eu não sei qual é a altura aí, mas eu acho que é coisa de um metro e meio, um metro. Fora que onde tem esse vão mais apertado é uma entrada de um dos apartamentos. Então, não tinha como fazer isso, porque tem uma porta. Aí qual foi a solução que encontraram, que não atende a norma NBR 9050? foi construir, manter essa escada, mas de uma maneira que coubesse com segurança a roda da escada, a roda da cadeira, desde que haja uma pessoa segurando a cadeira de rodas para que se desça essa escada. Então, essa solução, em princípio, ela não seria acessível, porque o cadeirante não pode ter acesso a esse condomínio com autonomia, ele precisa de uma pessoa que vá levar a cadeira, ela também não é segura, porque a pessoa tem que ir de costas, e ela não atende a norma 9050 nesses degraus, mas é uma solução em princípio aceitável, porque esse condomínio não tem dinheiro, ele é um condomínio de pessoas pobres, está situado num bairro pobre, mas de qualquer maneira foram minimizadas as situações de insegurança e de falta de autonomia para a pessoa com deficiência ter acesso a esse prédio. É uma aplicação do conceito de adaptação razoável. Outras situações, um prédio antigo, eu já vi isso em uma procuradoria em outro estado, em que todas as construções dessa cidade eram muito antigas, e que, no caso, o prédio tinha dois andares e não tinha como instalar um elevador nesse prédio, apesar de ter inclusive orçamento, e não tinha por que como instalar um elevador, porque a estrutura do prédio não permitia, não tinha como abrir um vão sob risco de colocar, sob pena de colocar em risco a estrutura do prédio, a própria segurança do prédio. Isso acontece com prédios antigos, construções menores, e a solução que se encontrou foi de se fazer o atendimento no térreo, quando esses serviços de cima precisassem atender. Então, é uma solução que não atende ao desenho universal? É, é uma solução, mas é uma solução que minimiza a barreira para acesso aos serviços que são prestados no andar de cima. E se fosse possível construir o elevador? Então, a construção do elevador tem que ser realizada. A adaptação razoável, ela está bem delimitada na lei, que são aquelas situações que não acarretem ônus desproporcional e indevido. Então, nós temos uma procuradoria que não tem como construir elevador para o segundo andar. o certo é o quê? É derrubar o prédio e construir outro? Não, não é. Isso aí está na principiologia desses conceitos, que é que não acarretem ônus desproporcional e indevido. Então, eu estou dando exemplos aqui que, eventualmente, vocês podem até discordar, mas o que eu acho relevante é mostrar que esses conceitos, a acessibilidade envolve conceitos e princípios que devem ser aplicados para se encontrar soluções. As soluções... Pois não, Duda? Só um instante. no caso, por exemplo, Diamantina, Ouro Preto, são lugares que o acesso é bem difícil por conta dos prédios, da infraestrutura muito antiga e é uma coisa que a gente não quer mudar, porque é um patrimônio histórico, mas, ao mesmo tempo, a gente tem interesse de conhecer, de conhecer, faz parte da nossa história, faz parte do nosso... E tem algum projeto, alguma coisa que faça, que não viole a arquitetura, mas que faça a gente ter um pouco de acesso, porque, por exemplo, eu já fui, porque era uma vontade muito minha, meu pai sofreu muito para empurrar a cadeira e, em alguns lugares, ficou inacessível realmente. Então, tem alguma coisa que faça o deficiente poder ter esse acesso, alguma ideia, algum projeto? Então, existem várias iniciativas de acessibilidade ao patrimônio histórico e arquitetônico, mas não existe uma solução universal para todos esses problemas de acessibilidade que se encontram nesses locais, até porque as barreiras, elas variam muito de local para local. Então, o que eu acho que é o caminho, não só para acesso ao patrimônio arquitetônico, mas, em geral, é o conhecimento. eu tive o privilégio de participar de uma iniciativa muito interessante em um outro estado em que eu atuei, em que nós tínhamos seis mil reais para fazer um curso para servidores do estado. e nós optamos por realizar um curso de acessibilidade. Mas era um curso que seria aberto para outras pessoas de outras instituições públicas do estado, também instituições privadas de atendimento ao público. e, então, nós já tínhamos instaurado um inquérito civil e fizemos o curso dentro do inquérito. E aí convidamos os profissionais de engenharia, basicamente, quem trabalhava com reforma e compras, reformas e compras nos órgãos públicos federais do estado e nos estaduais que tinham muito atendimento ao público e nas instituições hospitalares particulares, também, as principais do estado. Então, é o sujeito, o perfil que nós queríamos para esse curso é o sujeito que vai comprar a estante, que vai comprar a roleta, que vai escolher a roleta, que vai fazer análise do projeto de reforma dos prédios, que vai decidir aonde vão ficar os lixos do hospital, que na hora de comprar a maçaneta vai ter que passar por ele. Por quê? Porque as situações na vida real são infinitas. Então, a NBR, de 2004, foi revisada no passado e ela não consegue nem de longe regulamentar todas as situações que vão aparecer. Não consegue. Eu acho que, não sei se aqui tem algum engenheiro que já se deparou com isso, chega lá, mas o meu caso não está aqui nesses desenhos. Imagina como deve ser comum isso. Doutor Felipe, eu estou concluindo o meu curso de Direito agora, de mestre, e minha monografia é exatamente sobre esse tema que a Duda levantou, que é a questão da acessibilidade para pessoas com deficiência em prédios, cidades, tombadas pelo patrimônio e eu abordo exatamente essa dificuldade. O que eu posso dizer, Duda, gostei, partiu do próprio IPHAN, que é o caderno número nove, onde eles orientam exatamente como se fazia uma rampa, um banheiro adaptado em local tombado pelo patrimônio sem atingir esse, afetar, né, o valor histórico do prédio. E existem várias outras, fazia eu sentir falta de uma lei específica regulamentando exatamente isso. O que eu posso dizer do que eu fiz até agora na monografia foi isso que eu encontrei. Certo. Eu acho que, bom, então, o caminho, ao meu ver, para a solução das difíceis situações de se implementar a acessibilidade é o conhecimento. Nesse mesmo curso, quer dizer, seis mil reais, tinha 80 pessoas, e não era uma inscrição aberta, eram todos os profissionais chaves dessas instituições que faziam as compras, que analisavam os projetos, e onde os erros aparecem, às vezes, gastam-se milhões em reformas, e eu falei isso no nosso último encontro, dali a um mês precisa comprar um balcão e compra um balcão que a pessoa, na porta de entrada, que a pessoa, o cadeirante, não vai conseguir ficar próximo o suficiente do atendente no balcão. Mas quem que comprou aquele balcão? Então, o conhecimento tem que chegar a essas pessoas, por exemplo. com seis mil reais nós fizemos esse, foi um trabalho de três ou quatro dias. E, portanto, é o conhecimento. Depois, não se pode hesitar em trazer especialistas para realizar essas atividades. Vocês, nas suas atividades diárias, quando vocês verificarem que a coisa está sendo feita de qualquer maneira e de que vocês estão tendo dificuldade de ter, travar maior profundidade com o conhecimento para construir de maneira acessível, para realizar o serviço de maneira acessível, não deixem de sugerir a contratação de pessoas especializadas. Isso existe por aí. E não é caro. Não é caro. Nós fizemos, acho que todos os estados vêm realizando reformas de acessibilidade. O CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, vem fazendo uma fiscalização bastante pesada em cima disso. E fizemos um projeto de reforma, contratamos uma empresa, estava no edital, que tinha que ter conhecimento da norma NBR 90, 50, provavelmente experiência, foi contratada uma empresa e ela fez um projeto. E aí mandaram para os gabinetes que trabalhavam com essa temática. E nós, que não éramos especialistas, já vimos problemas de acessibilidade. E nesse curso, ao final, nós aproveitamos e convidamos a instrutora, que era uma especialista muito experimentada, que é a Thais Frota, autora dessas fotos, para ela olhar, para ela participar de uma reunião com todos os servidores que trabalhavam com serviços relacionados a essa reforma. E foi estudada essa planta. E ela apontou ali erros crassos, assim como resolveu dúvidas, agonias, porque passava a chefe administrativa da procuradoria, porque ela dizia, olha, não sei como fazer aqui, essa calçada, não estamos encontrando solução. E ela dizia, olha, nesse caso, tem que ser encontrada a norma que melhor atenda à finalidade da NBR 9050. São esses conceitos e princípios que eu apresentei alguns aqui e que estão na lei brasileira de inclusão. ou seja, o que eu quero dizer é, não é matéria, é uma matéria que é importante ter conhecimento, mas não se pode deixar para amadorismo. Então, é sempre relevante ter empresas se ponderar sobre a contratação de especialistas na matéria para opinar sobre esses serviços. seja oferecer cursos especializados para o pessoal do setor ou alguém dos setores e fazer em outros locais do país quando for necessário, cursos na temática, mas sempre focado em realmente obter um conhecimento que efetivamente assegure você implementar os serviços, as utilidades com acessibilidade. Então, é isso, basicamente era isso, era só colocar os conceitos e qualquer pergunta também estou à disposição. Obrigado. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Alguém gostaria Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Só um comentário de respeito da indagação da Duda, que eu acho interessante, quando a gente fala de acessibilidade, especialmente nessa situação do patrimônio histórico, eu digo que a acessibilidade é uma arte, quase. Acho que a questão realmente do arquiteto, de engenheiros, profissionais envolvidos, buscarem realmente a melhor forma de garantir o acesso com a segurança e o mínimo de autonomia naquele ambiente. Eu acho interessante essa reflexão porque já me deparei em algumas situações, muito curioso, eu estive lá em Santander, naquelas cavernas de Otamira, e, a princípio, a gente pensava, deve ser impossível era um deficiente em adentrar em uma caverna e, de repente, ter contato com figuras, desenhos que foram pintados há mais de 15 mil anos. Então, tive a oportunidade, estava por lá e falei, vamos tentar. Os amigos fiquem lá e fiquei surpreso porque, nas cavernas, é um complexo, eles construíram passarelas elevadas durante todo o percurso. Então, o cadeirante conseguia passar para aqueles corredores e contemplar todos os desenhos, os relevos, enfim.